Desejamos reiterar parte da transmissão de ontem, pois achamos que isso merece maior foco. Nós declaramos, queremos que você entenda que seu nível de abundância monetária é um alinhamento que você cria. Não é dependente de qualquer trabalho ou circunstância, é o seu nível de permitir a energia. Vai com você aonde quer que você vá tentar, forçar, esforçar-se ou qualquer outro meio de controle. Não vai criar alinhamento, queridos, pois todas essas tânticas são, muitas vezes, conduzidas por sentimentos de separação, medo e destituição. Mova-se para o alinhamento, permitindo e estando disposto a fluir com aceitação. Com tentativas de esforço é improvável que você chegue onde você quer, porque tentar com esforço indica luta. A facilidade é uma parte necessária da criação para que ela se mova com confiança e com o fluxo natural do universo. Pode ser útil perguntar-se se você está tentando ou está fluindo. Você nunca precisou de nada para provar sua dignidade. Você é parte do todo e, como tal, tem acesso a tudo dentro do todo. O antigo sistema de ter que trabalhar arduamente antes de merecer qualquer coisa é um sistema de crenças defeituoso e está na hora de ser descartado. Então, se você está lutando por sua própria abundância, pedimos que você explore o quanto você a aceita e permite. Se alguém cumprimentar você, você recebe graciosamente esse elogio ou você se minimiza. Se alguém se oferece para ajudá-lo, você recebe a ajuda com gratidão ou você diz que está bem por conta própria. Se você achar que aceitar ajuda é difícil, conscientemente se concentre em dizer sim ao amor e ao apoio que tem tentado abrir caminho para você. Se você, esteja ciente de que, para abraçar completamente a abundância, você deve estar disposto a se mover para o refluxo e o fluxo do ritmo do universo, o que significa tanto dar como receber. Este é um tema muito comum para esclarecer os seres humanos. Muitos acham muito mais fácil dar do que receber. Desta forma, você estará escolhendo um alinhamento parcial, deixando-se de fora da metade do fluxo de abundância que deseja atendê-lo. Que tal confiar no universo para decidir o quanto ele deseja trazer? Em vez de limitar-se com o que você acha que é possível ou apropriado, garantimos que a fonte tem uma opinião ilimitada sobre o que você merece. Por que não o começar a perguntar, universo, o que você gostaria de me presentear hoje? Se você puder render-se a esse fluxo de potencial e permanecer nele, você ficará surpreso com o quanto mais está disponível para você o tempo todo. Arcanjo Gabriel E eu E eu